Nossa, velho. Nossa. Cadê Gleison, meu irmão? Cadê Gleison? Pô, meu irmão. O cara deixa eu postar na vida e nunca posta, meu irmão. Antigamente era um vídeo por semana. Agora... Não. Não. Eu vou me desinscrever. Já chega. Eu vou me desinscrever. Calma, pessoal. Eu queria isso. Eu tô aqui. E aí, como é que tá a vida nessa quarentena? Tá fazendo o quê? Tá assistindo muito? O que é que vocês estão fazendo nessa quarentena? E calma, calma, calma. Desculpa por eu não estar postando tanto no vídeo. Eu disse que ia postar com mais frequência, né? Mas... Eu ia postar vídeo com mais frequência, mas... Peraí, o que é que vocês estão fazendo aqui, hein? Esse não é o cenário da gente. Ah, mas vocês estão andando por dentro de casa agora, né? Calma, deixa só eu tirar vocês daqui. Fulgão da manha. Let's go! E aí, pessoal. Sejam bem-vindos pra mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje tá, ó... Supimpa. Então fica aí que você vai gostar demais. Mas antes do vídeo começar, eu peço pra você deixar seu like aqui embaixo. Porque você, deixando o like aqui embaixo, você ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo aqui pra outras pessoas. Então... Vixi... O que foi? Eu quero saber quantos anos tu vai levar pra terminar de enrolar o polvo e começar o vídeo. Eita! Bom, hoje eu tô aqui pra falar de quarentena. Só de ouvir falar o nome quarentena, eu já fico agoniado, passando mal. Já fico todo arrepiado. Com dor de cabeça, dor na garganta, febre, falta de ar. Não, mas se eu tiver com medo e alguém vem falar a palavra quarentena perto de mim... O bicho pega! E aí, mano, essa quarentena tá bronca, viu? E aí, olha a brincadeira, viu? Olha a brincadeira, viu? Oxe, o que foi, meu irmão? Eu só disse que a quarentena tá bronca. Meu irmão, eu fico inquieto, não falo de espetilho. Espera aí, meu irmão. Eu não aguento mais nem ouvir a palavra quarentena. Porque eu não aguento mais ficar em casa sem fazer nada. Sem fazer nada, porque eu já fiz tudo que tinha que fazer em casa. E eu não sei mais o que fazer, eu tô entrando em desespero. E essa quarentena veio pra complicar as coisas, viu? Principalmente no horário do sono. Porque eu tô em casa todos os dias. Tô em casa hoje, mas eu sei que eu posso dormir tarde, porque amanhã eu não tenho nada pra fazer. E porque eu vou ficar em casa também. É quando você percebe que pode dormir tarde, aí é que começa a tragédia. E quando você começa a ficar acordado durante a madrugada, é como uma doença que não tem mais cura. Porque vira um vício. Um vício ruim, mas vira um vício. O problema não é você dormir tarde da madrugada. O problema é você acordar tarde. E eu tava dormindo tarde da madrugada, aí acordando muito tarde. E quando eu acordava, eu acordava sem disposição pra nada, com um corpo mole. E ainda postando stories de bom dia no Instagram. Dormi de quatro horas da manhã, acordou de quatro horas da tarde, mostrando negócios de bom dia. E minha mãe saia pra trabalhar de manhã, e largava de tarde. Agora imagina ela chegando de quatro horas da tarde em casa, e vendo aquela cena maravilhosa. Ai meu pai, meu Deus do céu, Jesus do céu. Ai meu Deus, minhas pernas. Minhas pernas, Jesus do céu. Eita. Aí depois desse pequeno incentivo, né, eu comecei a reeducar meu sono. Mas foi porque eu quis, Otaro, foi porque eu quis, pô. Pô, é doida. Enfim, pessoal, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui no canal, deixa seu like aqui embaixo pra eu saber que vocês estão gostando, beleza? Se você é novo aqui no canal, se inscreve, porque eu sempre tô trazendo coisas novas aqui pro canal, conteúdo bom, de ótima qualidade. Eu não faço a menor ideia porque eu gravei de casar, porque aqui em Recife tá fazendo um frio que vocês nem imaginam. Bom, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Gleison! 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 Tchau.